Põe de dois Aperta Start, Jessalo Uou, já apertei, cara Recruta Eu vou lá pra galera Como diz meu grande amigo Pablo Que eu conheci lá em Santa Catarina Dinheiro a gente recupera Já o tempo, jamais, meu amigo Como ainda não temos noção de espaço A gente está pedindo um caminhoneiro Pra emprestar geladeira pra gente ver o tamanho Pra ver se vai dar certo Fazendo um teste de ver se cabe no não E ela mais em cima, em cima Agora eu volto o banco pra ver Dobradiças para emendar as nossas tabas E terminar a cama do não E agora nosso novo acessório Essa furadeira 3000 Todo poderoso Compramos na Amazon por 200 pontos Muito fera essa furadeira Primeiro colocado Furadeira aprovada com sucesso Gessauro tomou a furadeira E agora ela está tomando de conta E ela manja muito, olha Que que é isso? Ela está ficando da onda Garota abandonada na Bahia Capitão de areia Então, a gente percebemos aqui agora Que deu ruim Não deu ruim, então não deu bom Conseguimos fazer o que queríamos Depois de alguns erros e acertos Agora virou uma sanfona Acabamos tendo que fazer algumas modificações Porque a cama não estava ficando como queria E agora eu vou serrar uma pequena parte dessa madeira Para poder fazer a dobradiça E as tabas dobrar Porque está pegando no vão do carro Vamos ver se agora deu certo O kit mantém vivo Você já parou para pensar o que te move? Como por exemplo, eu tenho o objetivo de construir o Uno Home E cada acessório, cada peça conquistada me mantém vivo Como vocês já sabem Eu sou formado em fisioterapia E não me identifiquei com a minha profissão Recentemente eu fiz uma viagem Com a minha parceira Gessauro Lá para Florianópolis E a gente ficou morando no porta-mala do carro cerca de 15 dias E isso, cara, me deixou mais vivo do que nunca Foi a melhor experiência que eu fiz na minha vida E o que eu tinha feito há alguns anos Que eu vinha fazendo, sendo fisioterapeuta Não estava me fazendo feliz Eu sou o cara mais medroso do mundo Por questões financeiras Tenho medo de tudo E eu estava pagando aluguel E tinha algumas contas para pagar E eu estava lá na viagem Mas eu ficava pensando nas contas o tempo inteiro Então, o que mais me atrapalhou nessa viagem Foi estar lá em Santa Catarina E pensando nas contas aqui no Goiás Contas básicas como água, energia, luz e aluguel Agora, para eu conseguir viver meu sonho De seguir viajando e não me preocupar por nada Eu estou construindo o meu Uno Home E isso mesmo Eu estou criando uma casa dentro do meu Uno E estamos modificando E fazendo algumas melhorias no não Vixe, amassou aqui, amassou, depois volto Com cama, geladeira, energia Direito a tudo De uma forma muito barata, simples e funcional Eu não tenho data de partida ainda E quando acontecer a partida Eu não tenho data de chegada Essa viagem pode durar um dia, uma semana, um mês, anos E a vida inteira E é isso que eu quero, hein Quanto mais tempo durar, melhor Quero chegar lá na frente e pensar Caramba, eu consegui vencer meu medo, meus medos Eu consegui viajar pra caralho Sem me preocupar com o amanhã É isso aí que eu quero Poder pensar lá no futuro Quando eu estiver velho Se eu ficar velho, né Que isso aí é um futuro incerto Se bem que a vida em si já é uma viagem Por que não? Vamos viajar? É isso aí E o Uno passa mais uma vez pela barreira da PRF Será que o nosso carro está irregular? Tirando os bancos de trás E adaptando para essa super cama Motora particular Estou aqui aproveitando a nossa cama Rutz Durante uma viagem E eu confio nessa motora aqui, hein O Uno home, muito bom O Gessaldo está parando aqui Para a gente ir ali fazer um mijão Chegou, Gessaldo? Chegamos Tá bom Eu vou sair da minha cama, Rutz Oi E o Uno home talvez o espaço seja não tão grande Mas é o espaço suficiente Apenas para passar aqui para a Gabine Não é tão fácil Eu tenho a cabeça um pouco grande Viemos aqui no atendimento do pedágio Que é esse quiosquinho Que fica dando assistência na beira da estrada Segundo um inscrito nosso Falou que tinha banheiro nesse local E tinha chover Dava para banhar A gente ficou pensando Nossa, como que a gente não sabia disso antes Porque a gente às vezes tinha que até pagar No posto de gasolina para tomar banho E aqui é de graça Porque a gente já paga no pedágio Vamos ver se isso é verdade Vamos tirar nossas conclusões Olha, aqui é um banheiro em massa Não tem chover, mas dá para cagar Ixi, alguém deixou água ligada aqui Vamos arrumar aqui tudo Finalizar água, hein? É, no segundo dia salão tem chuveiro Mas tem água, tem tomada ali Tomada para poder digitar A gente carrega celular Bebado De água para quem você ama Entrega a chave para quem você confia Estou brincando, não confia todo mundo não Passei a direção por recruta Porque estava muito tenso dirigindo na estrada Dirigir na estrada é totalmente diferente De dirigir dentro de uma cidade Primeiro, o que o pessoal acha que é mais fácil Na verdade é o totalmente contrário Exige mais atenção E o mais importante A autoescola não ensina a dirigir na estrada Agora vamos lá nos motoqueiros Os motoqueiros são os verdadeiros sobreviventes na estrada Me dê a mão Pra fugir dessa terrível escuridão Que é hospedagem, sete e pouco Deu problema? Também deu problema É pra guardar o... Pra guardar lá na lateral Vai lá resolver o problema do pedágio Vou lá, sei o que esse povo quer Dinheiro Você quer dinheiro? Essa galera das motos esportivas Faz muito barulho E a galera da moto customizada Custom Não gosta muito de barulho E lá no evento a gente vai ver muito isso Eles tem uma rixa Eles não dão muito bem Pedalho sete contas Aumentou mais de 300% Era dois raios, né? Era três e vinte Agora tá sete contas Imagina, gente Imagina quem tem que estar passando por hospedagem Todos os outros dias Aumenta tudo Aumenta o nosso inscrito, hein? É Tá Tá Música Música Se inscreva no canal. A parada obrigatória é o encontro de motoqueiro que acontece em Morrinhos, com muito show de rock, área de camping e tudo de graça e ainda dá para tomar um banho. Música Atrás de mim está a toca do Zabutra. Uma irmandade de motoqueiro, uma verdadeira família. Música O não está aqui no estacionamento do evento. Tentei entrar em contato com os abutres, que é o clã dos abutres, o maior do Brasil, dos motoqueiros. Como se fosse o do Sons of Anarchy. E os caras são muito fechados. Não consegui contato. Os caras simplesmente me cortaram. Pelo olhar. Nem teve nenhum contato verbal. Apesar dos caras não serem acessíveis, eu curto pra caramba essa gangue. E aí Gessaldo, o que você achou dos abutres e do evento de moto? Eu achei muito legal, uma moto mais bacana que a outra. Vou explicar para vocês como funciona o abutre. O abutre é o seguinte, para você participar dos abutres você precisa ter uma moto preta. Você precisa passar por alguns testes de confiança. Tem que ser homem, tá? Corrige aí se a gente estiver errado. Tem que ser, tem que ter 27 anos no mínimo. E o mais importante de todos, você precisa ser convidado para os abutres. Não basta querer participar. Você precisa ser convidado por um dos membros. Isso mesmo. Um dos membros. Segundo o que me falaram, os testes deles são brutais. Não é para qualquer um. Então se você está pensando em participar dos abutres, pense bem. Na verdade, apenas faça. Para os fãs do Metallica, eu quero ver a vote definir abrindo agora. Eu vou levar Galen. E depois de muito rock vamos testar nossa nova cama, NU NÃO. E agora vamos fechar o nosso boteco. Conseguimos passar o final de semana no encontro de moto, e foi muito maneiro. Porque a gente pode conhecer de perto como esses motoqueiros vivem. Eles formam um clã, uma sociedade interna, e por meio disso eles se ajudam. Cada um, o grupo ali tem um envolvimento. É como se fosse um grupo da maçonaria, mas cada um com seus interesses. E foi muito interessante a gente ver essa junção desses caras com o mesmo pensamento. Que é isso que a gente quer montar. A gente quer montar o clã dos Roots, viajantes Roots. Que na verdade já existe. A gente só quer poder aumentar a nossa teia de amigos Roots viajantes do mundo. Porque família nem sempre é só aquela que te cria. Pra ser bem sincero, na estrada é um ótimo lugar pra você fazer amizade. E eu não tenho tantos amigos aqui onde eu moro. E uma simples viagem que eu fiz pra Florianópolis, eu fiz umas amizades super verdadeiras e sinceras. Que não tinha interesse nenhum. Tá na hora de pegar a estrada, gato. Para continuarmos em busca das esferas do dragão, levante sua mão com um like poderoso Roots. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.